Vamos lá, né pessoal? Hoje segunda-feira, 16 de maio de 2022 e eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado, na Feira de Animais de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Vamos fazer aqui a pesquisa de caprinos e ouvinos para passar para vocês, né pessoal? Vamos começar para a gente não perder muito tempo. A gente começa aqui pelo pátio, um bocado de gente aqui no pátio, depois a gente vai em alguns currais por aqui, que os criadores queiram passar o preço para a gente, né pessoal? Tem uns currais também por aqui, depois a gente dá uma volta aqui pelos currais também. Mas vamos começar aqui no pátio, né gente? Esses três aqui, olha. Esses três aqui E tem aquele bovinho ali também, pessoal. Vamos ver se o rapaz passa o preço aqui para a gente, né? Esses aqui estão bonitos. Ah! Esses aqui estão, parece que é três ovelhas. É três ovelhas. Aí tá, quanto pátio? Três ouvinha? Três ouvinha? Três ouvinha? Três ouvinha cada um, ó. Três ouvinha cada um, ó. Olha aí, é três ouvinha cada um. Olha aí, é três ouvinha cada um, ó. Isso, vamos... Vamos seguir, né? Olha o movimento, gente Olha o movimento Vamos Andar mais por aqui Seu Edmilson está por aqui, vai ser bastante gente conhecida hoje Seu Jurandir está ali Está ali sentado Na seca ali conversando com o seu louro Seu Jurandir, Rafael Estão por aqui esperando Estão esperando aqui Aparecer algum animal aqui Que interessa a eles Eles vêm e compram Eles estão só observando aqui Seu Jurandir está só observando aqui Para se aparecer Ele compra Vamos nesse pretinho aqui Cabra ou bota? Quanto é? Quanto é? 250 Que foda bonita Quantos quilos? 13 13 quilos, mais ou menos, né? Mas tem o Chorinho ainda, não? Ou é o preço mesmo? É o preço mesmo, né? Olha, 250 Mas também a cabeça está bonita, pessoal Cabrona bonita É uma marrança bonita Isso, valeu Obrigado, viu? Valeu Olha aqui Vamos nesse aqui também, pessoal Aqui tem mais cinco Bonitão também É o que, Sodeg? Diga isso não, rapaz Amarrado em 50 Amarrado em 50 Toda vez vocês estão negociando, né? É o ganho, né? Aí está como, patrão? Aí está como? Eu tenho uma citaçãozinha com 1.200 1.200 é tudo? Tudo 1.200 é tudo Ah, você tem 1.500 Vai ter um preço Hã? 3.250 Amor de 50 é conto Dê mais 20 que ele vende Não vende não, porque Ela está saindo Ela está dando frete Foi o preço Apois pronta Apois Olha aí, está vendo? E seu Degue dá os 20 que ele falou Mas estão boas Mas estão boas Se ele não tiver o dinheiro todo Ele dá recriação Dá 5 e 10 vendas Aí para a semana dá o resto Olha aí, seu Degue Tá certo, tá certo É, agora a feira começou no domingo também, né? Agora desmantelou Pronto, apoio no sábado se eu tiver tempo Pronto Eu aceito, está aparecendo Aceito no sábado Viu? Eu vou lá Eu sei que quando eu vou lá Você está no fim Me dá meu moinho Valeu, valeu, obrigado Valeu Negócio com ele aí, rapaz Olha aí, olha Vai sair o negócio Vai sair o negócio Vai sair o negócio Ele já está perguntando Se ele quer os 20 que eu falei Estão ali conversando Daqui a pouco ele vai ter vendido Vamos ver só, pessoal Daqui a pouco o pacote lá Vai ter vendido Vamos Aqui o filho de seu Bill está por aqui Vamos ver quanto está essas dele aqui, olha Esses dois aqui Esse é duas ovelhas Dois carneiros Essa aqui é uma ovelha Duas ovelhas, patrão É, duas ovelhas É quanto? Essa é 350 Essa outra é 250 Essa cai 350 E é lá 250 250 Olha aí, qualquer coisa É só falar com o filho de seu Bill Cadê seu pai? Que eu não vi menos Mas está melhorando Mas está melhorando, né? Está melhorando No mix Então você já vai pra lá Pronto, pronto Manda ele pra você lá pra ele, viu? Tá bom, obrigado Valeu, valeu Obrigado dele Ali tem mais Mais esses dois aqui, olha Salido do Do sogro do gordo aqui Está com essa aqui Será que essa aqui é dela, marido? Vamos ver Ele está negociando Ele está negociando aqui Eu não gosto de atrapalhar não Eu não gosto de atrapalhar não Quando ele está negociando Seu Pedro Depois eu perguntei Ele está negociando Vamos aqui em seu Pedro Vamos aqui em seu Pedro Cabaré Lá de Santa Cecília, pessoal Ei, é que esses estão É dois caras aí, né, seu Pedro? É duas surfeiras Duas surfeiras Esses são dela Cada um tem um Cada um tem um Olha aqui E aqui está seu Pedro Tudo bom, seu Pedro? Bom dia, tudo bom e você Está tudo bom, graças a Deus Eu estou bom e bonito Também estou bom e bonito Agora era melhor Quando eu tinha um cabaré Que eu tinha dinheiro e mulher Hoje nem dinheiro nem mulher Só essas surfeiras magas Ninguém compra Mas compra Depois aparece dois Cabaré de novo, viu? Aí quer dizer que antigamente Era bom Era bom Porque eu tinha dinheiro e mulher Hoje nem dinheiro nem mulher Só o veio magas E as surfeiras está quantas? As surfeiras para vender A quinta e cinquenta e quinta parida Cada uma com um No caso é mil e cem tudo aí, né? Mil e cem tudo Mil e cem tudo aí, pessoal Olha aí, olha O povo fala muito De que seu Pedro dá uma graça É, tem que dar risada Tem que dar risada Porque eu tenho que fazer Eu vou ter um cabaré lá em Salambaia Vou chamar o senhor para filmar O senhor vai Vou Volta, vou ficar No dia na inauguração, viu? Vou na hora, na inauguração Já são Na inauguração, lá e o cabaré Só nega boa Ixi, Marinho Só nega boa Aí, nesse dia Eu engano a velha E não levo ela É, deixamos ela em casa Agora eu vou pagar o senhor E arrumar uma nega lá Ela vai ver esse vídeo Ela vai zangar se comigo Não, mais cega não Se não, deixa ela em casa Pronto, seu Pedro Valeu, obrigado, viu? Valeu, Matheus Valeu Salamalha, lá, sr. Cecília Está tudo bem, tá? Obrigado, senhor Um abraço para vocês E as coisas todas Muito bom, viu? Pronto, pronto, tá bom Não, é que o pessoal sabe É bom, é bom brincar É bom descontrair É, vamos lá E qualquer coisa, pessoal É só falar com o seu Pedro aí, viu? Ele está aí na tela, pessoal Animal bom Aqui, duas ovelhonas pareidas Duas ovelhonas boas, viu? E olha esse Esse aqui Esse aqui está bonito Isso aí é compra ou para vender, amigo? É compra? É compra, comprou, não foi? É compra, pessoal Eu vim ver ele aqui comprando direto Isso aqui é compra para ele levar lá para você Valeu, obrigado, viu? Nada Valeu Olha o seu Simão aqui Está com o bodão aqui, pessoal Olha o bodão do seu Simão É, está com as vendidas já Já está com as vendidas, Simão É, chega Não consegue, velho É, a gente boa A gente boa demais E é, pois pronto Apoi vai entregar lá O bodão está bonito Foi quanto, Simão? Foi 500, quanto foi? Foi 500 Foi aí, pessoal Minha ovinho, não? É, estou vendo Bonito Bonito todo Olha aí Qualquer coisa é só procurar Simão aí por as feiras Valeu, Simão Obrigado, viu? Manda um abraço lá para Dona Negra Para todo mundo Para Dona Negra Não é minha esposa Isso Muito bem É, o povo fala muito de você Diz que você é muito apaixonado por Dona Negra, né? Eu gosto muito dela É tudo da minha vida É tudo da sua vida É o amor da minha vida É o amor da minha vida Eu acredito, eu acredito, Simão Eu não sei Eu não sei Eu estou falando que eu não sei Eu dou dois dias para votar É Tá certo, olha Valeu, simão Valeu, muito obrigado Valeu, valeu mesmo Rabito também Rabito Os de Marcela Os de André André, né? André e Rafaela Fica de Dália, né? Valeu, Simão Valeu Um abraço para todo mundo Vamos ver se tem mais por aqui no suporte, pessoal Eu estou vendo que pincel hoje não veio Seu 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 que merece não veio O pessoal está Está chegando ali, gente Tá chegando aqui o pessoal aqui, olha Enquanto chega assim, pessoal O curral Fica muito lotado Muita gente em cima para saber o preço, né? Aí nem adianta a gente E lá Vamos voltar aqui Por alguns currais daqui, pessoal Para, patiando Não estou vendo Seu Isaías também Aqui está o curral de Seu Nena Eu vi Seu Nena Negociando por aí Mas ele não está aqui no curral também, pessoal? Comprou em cima aí, né? Olha aí Olha aí Não disse que Seu Deg Ele não disse que Seu Deg Ia comprar Comprou por quanto? Por 1.200 1.200 E a fracolava a gente também É, mas é assim mesmo É assim mesmo É do jeito que Deus quer, né? Com o pedaço e põe com o pedaço dela Não sei mais, né? Pronto, pronto Eu vou mesmo Eu vou mesmo Toda vez que eu sou lá Toda vez que eu vou lá Seu Deg me dá um moinho Ou de carneiro, de ovelha Ou de porco Seu Deg é um cavando bem Eu acho melhor carneiro e ovelha do que bode Quer dizer, eu como tudo, entendeu? Mas é bom demais o Deg Seu Deg, valeu Valeu, obrigado, viu? Deus abençoe E um forte abraço para todo o machano Pronto, é isso aí Valeu, Seu Deg Ele acabou comprando Diz que ele ia comprar Aí aqui, pessoal Estava falando aqui de Seu Neno, né? Eu não estou vendo Seu Neno por aqui Por isso é só você entrar em contato com ele aí Vamos naqueles outros currais ali, pessoal Deixa eu Espera um momento aí Que eu continuo lá, viu? Olha aqui, pessoal Estamos aqui no curral do Do nosso amigão aqui de Toritama, viu? Está com ovelha, carneiro, bode, cabra Está tudo misturado aqui Hoje é misturado Hoje é misturado E o preço, bom? Tem a partir de quanto? Tem de 150, 200 De 150, de 200 De 300, aqueles bodão lá bonito, né? Tem de todo preço Tem de todo preço A partir de 150, pessoal O menor O mais barato é 150 Isso Olha aí E o preço está saindo a mesma coisa Mais ou menos 20 reais ele vive, né? Está menos de 20 Está menos de 20 Está bom Está bom, pessoal Olha aí Qualquer coisa eu só procurar o Moreno aqui Valeu, obrigado, viu? Aqui tem mais Esse curral aqui também O rebanho de bordinha aí Bordinha aí, ó Bode, cabra Elenil Elenil está ali negociando Eu não sei se é dele Ou é desse outro cidadão aqui, né, ué? Olha aí Acho que é desse cidadão aqui Aí está Quanto cidadão? A 200 A 200 cada um, né? A 200 cada um aí, ó Média de quantos quilos Cada um, patrão? 10, 11 quilos 10, 11 quilos, né? Valeu, obrigado, viu? Valeu, meu? Elenil está ali Negociando com ele Agora tem um bocado de gente Aqui comprando ele aí E aí sai Elenil sai Filho do outro, pessoal Vamos nesse aqui Esse aqui, ó Aqui também É muita cabra Cabra e bode aqui também, ó Cabra e bode, viu? Cabra e bode aqui é de De Sandro, pessoal De Sandro De Zé Grande Aqui está, como Sandro? A 250? 350, 350, pessoal É tudo cabra e bode grande Tudo animal grande, aí A 350, pessoal Pelo meu entendimento São grandão, aí São grandão São tudo acima de 16, 17 Mais ou menos Pelo meu entendimento, né? Sandro está ali Negociando com a turma ali, né? Ele já passou o preço Vamos deixar sossegado, né, pessoal? Aqui tem mais um curral também Aqui que está lotado, aí Tem mais um curral aqui também Que está lotado Acho que é do nosso Do nosso amigão, ali Vou chegar, padrão, pá Isso Vai resistar A borrengada Olha aí, viu? Não, estou Me pari aqui Boé? Esse são misto São boé, né? São boé, né, velho? Foi meu irmão que comprou Pronto Tem esse cabelo Tem irmão, é? É meu irmão Cabo é bom, viu? Toda vez eu converso com ele Aqui não giri muito Ele não vai na viagem Para Bahia ainda, viu? Tá, Bira Não ainda vai naquela feira É bom, é bom Na primeira viagem que eu for Eu dou um tudo É bom, pé que seu contato Seu telefone aqui Para a gente ir, viu? Ponto, nós vai, nós vai Vamos tomar café lá De Pedro Floresta Para esse cabelo é bom Para ele, né? Para Pedro Floresta Todo mundo que filma Latico, Jairson Todo mundo Mas Pedro Floresta é o cara É o cara Olha aí, tem a partir de quanto? Eles são esses cinco cabos As grandonas? É, são esses cabos Elas é quantas? Eu comprei para criar Ah, comprou para criar Você comprou para criar Vamos deixar, né? E os outros? De quem? É o cunhado mesmo Ele saiu aqui, né? Ele saiu daí, pessoal Aí dele é só as cabronas grandes Que ele comprou aí Para criar Mas também respeita as cabras, viu? Os cabronas boiadas ali Tudo bonitão, né? Tudo a mojar, né? Isso Qualquer coisa Eu só procuro ele por aqui Por aqui, por na feira Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu Valeu mesmo Esse aqui é o movimento Aqui na feira, pessoal Olha quem está por aqui Dudu do Matuto, rapaz Vamos conversar um pouco Aqui com o nosso amigo Dudu Olá, Beto Dudu do Matuto Você está bem, amigão? Eu estou bem, Beto Fazendo uma... Resistando também aqui a arteira É, umas fotos Olha o que está no Instagram, hein? É outra plataforma Você sabe que o Instagram também é outra plataforma Isso Eu também tenho que estragar Aproveita e me siga lá no Instagram É o mesmo nome do canal? Esse aí é o Beto Lugares que eu ando Gente aí Segue Beto é um cara Bom Eu sou o canal do Matuto Eu estou mostrando aí Também As feiras de gato também Parceria com o Beto Tem um apoio de Beto aí Eu agradeço muito Beto Você tem maior orgulho mesmo Na hora Não Respeito mesmo É bom É bom saber que eu tenho Precisar de mim Maior apoio Vou estar justo Pronto, pronto Valeu, Dudu Valeu mesmo Segue o Beto No Instagram do Beto aí Dá o like, né? Não é só assistir o vídeo, pessoal Tem que dar o like Assiste o vídeo com o Beto E dê seu like Comente também Comente, compartilhe, né? Se inscreva no canal Não deixe de se inscrever Dê seu like Compartilhe E dê o seu joinha Pra ajudar O canal do Beto E se inscreva no seu também Pra ajudar o seu também, né, Dudu? Canal do Dudu Matuto, pessoal Valeu, Dudu Muito obrigado, viu? Valeu pela presença aqui Pra mim é sempre um orgulho Ter um conterrâneo Um amigo Aqui fazendo parte Aqui dos meus vídeos Valeu, gente E é isso aí, pessoal Esse é o movimento Aqui da feira, olha O movimento aqui da feira Hoje, segunda-feira 16 de maio De 2022, pessoal Esse é o movimento Aqui da feira Valeu, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau